Nesta manhã quando o sol te acordar Quero que te lembres que eu vou sempre estar do teu lado Mesmo não estando perto Não sabes como é difícil ter de aceitar Que tu estás distante e eu nem vou sentar Um abraço e dormir do teu lado Mas acredita que amanhã será melhor Tu só tens de acreditar no amor Que tu sentes por mim E que eu sinto por ti Eu só quero que recebas o calor Que eu te envio à distância, meu amor E quando fores dormir Sonha que eu estou aí Se por acaso eu não conseguir estar do teu lado Eu quero que tu olhes pro céu E contes as estrelas comigo Neste Natal, neste Natal O teu presente está bem guardado E quando tu voltares sou eu Quem vai ficar aqui do teu lado Como se não houvesse amanhã Eu sou amanhã Eu sou amanhã E todo amor que possas receber Nesse dia quero que seja só teu E quando a meia-noite Jesus nascer Que os anjos olhem por-te como eu Eu sei que eu não posso estar aí Mas isso não me impede de sentir O teu amor tão perto O teu calor tão perto Faz-te conta que o teu coração está junto ao meu Tal como todos os anos Tal como todos os anos E pede ao pai lá no céu Pra olhar por mim Porque eu sentia que não aguento Sentia que eu entendi Se por acaso eu não conseguir estar do teu lado Eu quero que tu olhes pro céu E contas as estrelas comigo Neste Natal, neste Natal O teu presente está bem guardado E quando tu voltares sou eu Quem vai ficar aqui do teu lado Como se não houvesse amanhã Como se não amanhã Como se não amanhã Como se não houvesse 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 amanhã